Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos trazer aí um gameplay de Tolkien's, Cidade das Maravilhas Vamos conhecer aí o jogo, acabamos de baixar Tem gente falando bem pra caramba lá nos comentários e nas avaliações E resolvi então dar uma olhada aqui pra ver como que tá o jogo Aqui ele já pediu aqui um permissões pra acessar a Play Store, deve ser pra salvar o progresso Então vamos lá, o jogo ele acabou de ser lançado, então pode ser que venha a ter muitos bugs ainda Tá, vamos ver aqui Escolho o nosso personagem masculino, já que a gente é masculino Aqui a gente pode escolher Mais ou menos como é o personagem Tem a cor da pele e tal Deixa eu ver Beleza, então não vou perder muito tempo aqui nessa Nessa parte, senão o vídeo vai ficar muito extenso Então vamos direto ao que interessa Bueno, ahá, dois minutos de atraso Eu tenho que falar com o maquinista Você é o convidado de honra, não? Estávamos Sim, sim, é você Todo mundo está esperando por você na vila É só atravessar a ponte, não demore Você chegou com atraso Vamos ver do que se trata Você conseguiu parabéns por se tornar urbanista da cidade Meu nome é Faye e eu sou a horticultura Este é Pierre, o encarregado da construção Nós já podemos trabalhar nas especificações que você pediu O Pierre vai te mostrar o lugar Ah, espere Então, este prédio será sua casa Mas ainda não está pronta Eu deveria mesmo voltar a trabalhar nisso Eu tenho uma ideia Por que você e a Faye não pensam em um nome para a cidade? Seria divertido, não? Vamos procurá-la O jogo tem um visual bem bonitinho Desculpe por fugir, mas tive que verificar as plantações Eu plantei este trigo há pouco tempo É um prazer anunciar que o solo daqui é de qualidade superior Todo trigo está saudável e maduro Vamos ver o tamanho da colheita que teremos Pelo jeito daquele joguinho de fazenda, de cultivo, alguma coisa assim Pelo que a gente pode ver aqui Beleza, excelente Para cada semente plantada, a terra produz dois cultivos Nós dobramos nossos recursos a cada colheita Agora vamos plantar um pouco de trigo Eu escolhi um canteiro e uma semente da lista Então vamos lá Muito bem, então você está pensando em um nome para a cidade? Por que não damos uma volta antes? Eu estava pensando que este seria um bom local para construir um curral de vacas Mas a decisão é sua, urbanista Bom, aqui a gente tem um pequeno tutorial que vai auxiliando a gente Como vocês podem ver aí Atualmente temos dinheiro suficiente no tesouro para comprar três vacas Então vamos lá, compramos as três Beleza Ai minha nossa, essas vacas não são alimentadas há um tempão O que precisamos é de ração de vaca Em vez de comprar, podemos economizar dinheiro Produzindo-a nós mesmos E para isso que serve a máquina de ração de animais Então para quem já está familiarizado com os joguinhos de fazenda e cultivos Esse daqui vai ser fácil Bom, as coitadinhas parecem famintas Vamos acelerar a produção com diamantes Dessa forma podemos alimentá-las mais cedo Aqui a gente tem os diamantes grátis Certeza que esses diamantes depois vão ser comprados Então uma dica que eu já dou para vocês aí É economizar esses diamantes aí se puderem A ração da vaca está pronta Certifique-se de que cada vaca tenha o suficiente para comer Beleza, vamos Dar para elas aqui a raçãozinha Essas vaquinhas são fofinhas Essas vacas são especiais Elas podem produzir leite mais rápido Se nós lhes oferecermos diamantes Aí ó Diamantes aqui são E aí E aí E aí E aí Falando nisso, estou com muita fome e você provavelmente está com fome também depois dessa longa jornada. Uma padaria seria útil agora. Definitivamente devemos usar diamantes para acelerar a construção. Quanto mais cedo for construída, mais cedo nós podemos comer. Daí para acelerar aqui, eu poderia gastar o diamante, mas tem 40 segundos ali que a gente pode esperar. Beleza, finalizado. Vamos tocar aqui para ver se ela é revelada. Eba, a padaria está terminada. Hora de assar pães deliciosos. Os diamantes vão acelerar a máquina. Podemos comer em breve. Então vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Delícia, graças a esse pão, meu vigor voltou. Eu tenho mais energia para trabalhar na fazenda. Por que não a expandimos, nós só precisamos adicionar alguns canteiros. Então vamos lá. Eu estava pensando, podemos nomear a cidade em sua homenagem. Como urbanista, você é responsável por gerenciar tudo. Faz sentido, não faz? Aí, agora vamos escolher aqui o nome para a cidade. Vamos colocar aqui o nome do canal. Velhos Cartuchos. Velhos Cartuchos. Depois de escolher o nome, você pode mudá-lo, mas uma vez de graça. Depois disso, você terá que gastar diamantes. Você quer mesmo usar o nome Velhos Cartuchos? Achei muito bom, eu só queria dizer que o Pierre e eu ficamos felizes em saber que escolheram você como urbanista neste assentamento. Sobre sua orientação especializada, temos certeza de que muitos Talkins vão querer se mudar para cá. Beleza, então vamos lá. Acho que são novos personagens, imagino eu. Será que é isso? Os Talkins precisam de muita comida, então vamos manter os campos semeados. O que a gente já pode colher já. E agora a gente tem que colocar mais sementes, é isso? Vamos ver aqui, deixa eu clicar nele aqui. Acho que eu posso plantar repolho já aqui. Só estou examinando o terreno, tá? Esqueci o que ele falou. Sete canteiros de sete, tal, tal, tal. Será que eu posso colocar mais vaca lá, será? Vamos ver. É, posso mesmo. Cinco de cinco, galinheiro desbloqueou ainda. Já estou aprendendo, pessoal. O negócio aqui está. Aqui eu já posso dar ração para as vacas. E elas voltam a comer. E eu pensei que você poderia gostar desse chapéu para proteger seus olhos do sol. E aqui surgiram algumas coisinhas novas. Vamos ver aqui. Será que eu posso usar isso aqui? Não quer ser demais para se preocupar com o estoque de comida. Devemos colocar ração animal extra também, só por precaução. Alimentar três vacas. Alimentar três vacas. Rapaz, a gente está sem ração agora para as vacas, hein? Acho que a ração a gente vai ter que produzir aqui. Será que dá para colher já? Ah, dá. Beleza, agora vamos ver. Beleza, agora vamos ver. Aqui vou demorar alguns minutos para poder... A ração de vacas. Eu preciso daquelas folhinhas ali e do repolho. Então a gente tem que produzir repolho também. Vamos produzir aqui repolho. E vamos produzir também esse outro aqui. O canteiro não posso fazer mais, tal, tal, tal. Deixa eu ver aqui isso aqui. Bom pessoal, é isso aí então. Tá? Esse foi o início aí do jogo Talkings. Lembrando que o jogo é de graça e dá para baixar na Play Store já, tá? Já está disponível para baixar e vocês podem ir lá e baixar. Se você gostou, deixe o seu comentário. Clique em gostei. E se estiver aqui pela primeira vez, já sabe. Se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui então. Até o próximo vídeo.